Nunca foi tão bom decorar a sua casa. Lume Mobiliário sob medida. É exatamente isso que você procura e eu te conto o porquê. Primeiro, eles acreditam tanto, tanto no que eles oferecem, que eles vão presentear você que vier aqui fazer um orçamento com essa sanduicheira. É isso mesmo. E olha, você com certeza não vai se arrepender, sabe por quê? Aqui tem qualidade. Tem zero reclamações no reclame aqui. Móveis 100% MDF, 100% editáveis e é o sob medida com preço de planejado. É isso mesmo, gente. Móveis 18mm com qualidade e o melhor, facilidade no pagamento. Então, não perca tempo. Eles têm equipes externas que vão até você. Então, você que é da Grande São Paulo, você que é da ABC e região, Guarulhos e Litoral, aproveite e venha fazer um orçamento. Se quiser, pode vir até a loja Churrum Tabelíssimo, aqui na Avenida Cangaíba, no 2165. Se quiser, pode mandar sua planta via WhatsApp 94783 1037. Tudo isso é Lume Mobiliário sob medida.